Economia agora, o presidente Lula segue criticando a autonomia do Banco Central e os juros altos e diz que o Senado Federal tem que ficar vigilante. Por aqui conosco ao vivo, bem-vindo Luiz Arthur Nogueira. Tudo bem, Luiz? Boa quarta-feira para você. Como o mercado vem reagindo a essa batalha entre Lula e o Banco Central, hein? Isso é saudável? E o BC deve ser independente? Que loucura isso, hein, Adriana? Sim, o Banco Central precisa ser independente. Curioso que ontem de manhã o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atuou como bombeiro para acalmar a situação e à tarde o presidente Lula colocou de novo gasolina na fogueira. O resultado foi que o dólar subiu para R$ 5,20, a Bolsa caiu, os juros futuros subiram e eu disse isso ontem e repito hoje, quem perde é o Brasil, quem perde é a população mais pobre porque a inflação sobe e quem perde é o próprio governo Lula. Então eu não consigo entender essa estratégia do presidente Lula de ficar criticando a autonomia do Banco Central, de ficar criticando os juros altos. Eu entendo que o presidente Lula esteja indignado com os juros elevados. Todos nós estamos indignados. Nós empresários, nós consumidores. A questão é que você não resolve isso com uma canetada. Aliás, no governo Dilma Rousseff, houve essa tentativa de dar uma canetada com o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e o resultado foi mais inflação, menos crescimento e mais desemprego. Então a gente já testou o modelo da canetada e não funciona. A gente precisa entender que a origem da inflação, ela decorre da pandemia e da guerra da Rússia na Ucrânia. Ou seja, é um problema mundial. E aqui no Brasil tem um agravante, que é o fato de termos rombo nas contas públicas. O Banco Central é apenas um órgão técnico. Ele olha as expectativas inflacionárias piorando e decide que não há espaço para reduzir juros. Então se o presidente Lula quiser de fato ajudar o Banco Central, ajudar o Brasil a combater a inflação, o melhor caminho não é ficar criticando o presidente Roberto Campos Neto. O melhor caminho é enxugar o tamanho do governo, enxugar a máquina pública, cortar gastos e parar de ficar jogando gasolina nesta fogueira. Eu insisto, o caminho do Brasil é controlar a inflação e não piorar o cenário econômico, repetindo um modelo fracassado, como a gente observa hoje no nosso vizinho, a Argentina. É isso.